Paulo, da família Landim, abrindo! Abrindo mais um vídeo pra vocês, galera! Com alegria! Tô aqui no Carregar o Arame, vou pra Michigan, divisa do Canadá. Rapaz, acabei de descarregar a cebola. Era do outro lado da ponte ali, é Filadélfia, Pensilvânia. Do lado de cá é New Jersey, vou carregar aqui. Acompanha comigo. Galera, presta atenção, tem muito caminhão, né? O meu tá lá. Presta atenção aí. Tô chegando agora. Presta atenção na cor dos caminhões, porque só nós, prancha, não fica aqui. Chega e carrega. Não tem nenhum prancha aí, tá vendo? Olha que caminhão lindo, cara. Olha ali. Maravilhoso, lindo, 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 lindo. Não tem nenhuma prancha, né? Por quê? Porque a prancha chega e entra pra dentro. Presta atenção nas cores. Eu tô chegando agora, vou dar o nome na guarita aqui, ó. Vou levar vocês comigo pra guarita e não trouxe a máscara. Se precisar de máscara, mas nos Estados Unidos tá liberado sem máscara agora. Vou mostrar pra vocês disfarçado aqui. O papel do carregamento, olha a caminhãozada. Teve um ou dois que saiu lá. Aqui ele tava do meu lado e saiu, tá vendo? Só que os flatbags chegam e já entram, ó. A carrega da guarita, onde você chega, dá o nome pra carregar e carrega lá dentro daquele galpão, ó. Vai da ponte lá. Eu vou lá por trás e entro e saio nessa porta aqui. Beleza? É que baú é mais difícil pra carregar, galera. Entendeu? É mais complicado. Por isso que eles demoram aí. Nós não. Nós chega e carrega pelas laterais ali, ó. Olha, galera. Vou entrar pra dentro, ó. Pode ver, a galera ficou aí, ó. Só pra vocês terem noção que... Como é que nós é rápido prancha, tá? Aí, ó. A galera tava tudo aí e tá ficando aí ainda. Tchau, tchau, chiquitita. Tchau, tchau. Aqui é cheio de imigração, viu, galera? Esses carros aqui, ó. Esse aqui é imigração, ó. Aí eu vou carregar nesse galpão aí, mas eu tenho que dar a volta por trás dele e sair de frente aqui. Não tem ninguém, tá vendo? Não tem ninguém. Aqui é a porta dos baús. Os caras são mais demorados um pouco. Às vezes não carrega dentro do galpão. Hoje eles mandam carregar aqui fora. Esse aqui chegou depois de mim. Seu Toga tá ali. Quem lembra do senhorzinho de idade? 70 anos trabalhando. Já vou fazer uma entrevista com ele lá, que ele colocou a lona. Essa lona aí, ó. Ele colocou lá, novinha. Ó, tem que ficar aqui pra controlar o meio da carreta, entendeu? Se ela ficar muito pra cá, é muito pesado esse negócio. E tomba nas curvas. Então tem que ficar controlando o meio aqui. Acompanha comigo aí. Olha o tamanho do brinquedo, galera. Tem que ficar no meio, tá vendo? O que que eu demorei por esse? Que esse aqui tá um pouco fora. Ele vai mexer agora, tá vendo? Ele vai puxar ele um pouquinho pra trás. Quem controla é o motorista. Se a carga estiver errada, se a carga cair na rodovia, a culpa é do motorista. Por isso que o motorista tem que ficar atento aqui, galera. Tá bom, ó? Tem que ficar retinho, tá vendo? Tem que ficar pra cá, ó. Tá vendo? Bacanizado. Toda coisa que acontecer com a carga é culpa aí do motorista. Então o motorista tem que ficar atento. Não pode ficar dormindo dentro da cabine, tá bom? Por isso que o pessoal tem que fazer a coisa com vontade. Se não gostar do que faz, faz merda. Porque o cara aqui carrega do jeito que ele quer. E daí carrega tudo errado, você toma o caminhão. Porração demais, galera. O primeiro lá tá bom. Todo esse tá ficando torto, porque esse aqui tem que vir um pouquinho mais pra lá, ó. Tem que ficar atento. Atenção, soldado, certinho. Não pode ficar em cima do caminhão quando tá carregando. Ele mandou eu descer. Olha lá, eu tenho que puxar um pouquinho mais pra direita, tá vendo? Quem já serviu o exército, galera? Alinhamento, sentiu, direita. Com alegria, galera. Vai chover a hora que eu... Ah, aqui não precisa de lona, não. Só na neve, não precisa de lona. Quando não tá nevando, não precisa de lona, não, beleza? Só amarrar e cair no mundão. Tô com fome, cara. Não tomei café ainda. Meio dia. Tô sem o café da manhã, acredita, galera? Tô morrendo de fome. Não tô com dó de mim, não. O guerreiro, o gladiador. Carro aqui, galera. Esse carro, ele vem trazer a nota pra nós no caminhão. Nós estamos ilonando. E ele trouxe a nota pra nós, vocês acreditam? Ó, nem acabei de amarrar, ó. Olha aí. Ele trouxe a minha nota. Trouxe a daquele menino que carregou depois de mim. E lá tá tiozinho, eu vou falar com ele. O senhor brasileiro, 70 anos. Vou falar com ele, tá trabalhando no flatbag. Colocou o tarpe melhor ali, porque ele já é de idade. Bruno, coloca aí pra mim. Eu vou fazer o meme dele, o Bruno vai colocar. Tá pago. Tá pago. O caminhão dele é pago. Eu conheço ele. Guerreiro, trabalhador, gladiador. O que eu encontrei aqui, galera? Já encontrou um outro dia aí. Estamos na luta aí, né? Na luta. Acabou de carregar agora. Ó, colocou a Conestoga, que é essa lona aqui, ó. Quanto o senhor pagou nessa lona? 16.300 dólares. Mas o senhor financiou? Que é, tá pago. Vamos dar uma olhadinha no caminhão lá na frente? Vamos lá. Tosa, como é que é? Fala pra mim aí, quanto o senhor deve desse caminhão aí? Tá pago. Nós não tem rolo não, né, sr. Otávio? É uma arruela. Quem trabalha, é trabalho é duro, digno, suado. Mas nós conseguem as coisas, né, sr. Otávio? Olha, saí hoje, 4 horas da manhã. Fui lá de Lamar. Vem aqui, descarreguei, já tô carregado pra ir embora. Aí. Vou dormir lá de verdade. Aí, agora é meio-dia, galera. Ele já descarregou, quantas horas deu, dão, você veio pra cá? 4 horas. Descarregou hoje, veio 4 horas aqui. É meio-dia agora, nós estamos carregados, tá chovendo. E vamos esticar pra dormir lá na boca do negócio descarregar, né? Manhã tá apontado pra ele carregar 2h30 da tarde. Eu também. Tem que descarregar antes das duas horas. Eu também tenho apontamento 2h pra carregar pra Flórida. Eu tenho que acelerar aqui, né? Eu vou carregar em um raio. É essa. É essa não. Então é isso aí, galera. Acompanha nós aí. Falou, nossa. Falou. Galera, eu gosto de pessoas simples, trabalhadeiras. O homem tá cheio de bens no Brasil, cara. Não se engana não. Ele vai Brasil todo inverno aqui, dá neve. Fica 3 meses no Brasil. Tá pago! E tá pago mesmo. As coisinhas dele tão certinhas. O caminhão dele, o que tiver ruim, ele manda trocar. Pneu, minha vida, joga fora e põe a novo. É assim que tem ser, galera. Acabando de amarrar, tá vendo? Tava conversando com ele. Vou acabar de amarrar que tá chovendo. Eu vou molhar todo aqui. Anota. Tu não para de pé, galera. Na carinha do Rap Face. Três marmitas de Chinese Food. 23 dólares. Dei trintão pro menino. Saco, pariu. Vamos comer. Vamos comer. Tá pago! Vem minha marmita, galera. Aí, ó. São três marmitas dessa por 23. Eu dei 30 pro cara. Mas era 23 no total. Veio show. Muito apetitosa, viu? E barata. Vem mais duas aqui. Tô na geladeira. Ah, manga, pra depois de sobremesa. Beleza? Eu parei aqui rapidinho pra bater um rango aqui. E vamos tocar o barco. Vamos tocar o barco, galera. Barriga cheia. Sobremesa tá ali. Tudo de novo. Isso aí, galera. Vamos lá. Passar a ponte de volta, hein? De manhã eu descarreguei em Filadélfia. E vamos passar pra Filadélfia de volta. Aqui é New Jersey onde eu tô. E do outro lado da ponte é Filadélfia. Beleza, galera? Vamos acompanhar comigo aí. Sempre isso aqui tá em reforma. Sempre por causa da neve. Dá muito sal. Por causa da neve pra derreter o gelo. Aí o sal vai na ferragem aí e danifica. Direto e tá em manutenção aí. Beleza? O Brunão vai deixar no rapidinho pra vocês aqui agora. Que o Brunão é o melhor, hein? Vai lá, Brunão! É com você, garoto! Vai lá, Brunão! Aí, galera. Vocês falam que aqui só mostra coisa boa. Aí, ó. O cara tá pedindo. Aqui é o centrão de Filadélfia. Go! Vou dar um café pra ele, galera. Vou dar um café pra ele. Coitado tá na chuva aí, ó. Pedindo que não tem casa, que tá faminto. Have a good day, buddy! Olha que lugar bonito aqui. Bonito pra caramba. Pensilvânia, viu? Olha aí. Muito bonito aqui. A gente passa aqui pra desviar o pedágio, tá? Se passar pela Pensilvânia Antony Park ali, é uma média de 200 dólares de pedágio que a gente economiza passando por aqui. E em questão de tempo, ó, aqui demora o quê? 15 a 20 minutos a mais. Só que você economiza 200 doleta. Entendeu? Então, compensa, né? Beleza? Tô tocando o barco aí, galera. Ó, a casa de striptease aí, ó. A moeirada dança ali no... Ali é uma casa de show, ó. A casa é de stripper. Moeirada dança na Cescana, igual nos filmes. Beleza? Aqui é uma vila, né? Em Pensilvânia, ó. Vai seguindo, beirando... A caminhãozada parando no posto ali. Me ajuda aí o nome dessa fruta. Olha aqui. Olha aqui. É igual aquela nactarina, né? Só que ela não é roxa. Ela aqui... Ela tá derretendo de madura. Eu vou morder ela pra vocês verem a consistência dela. Que cor. Que delícia. Olha. Pensa numa fruta gostosa, galera. Comprei lá na... Na Califórnia. Tem manga também, galera. Tem manga. Beleza? Aqui a gente vai seguindo o rio, tá vendo, galera? Vai seguindo esse rio aqui por... Sei lá, uns 80 quilômetros. Aí vai seguindo esse rio, ó. Porque o resto é só montanha, tá vendo? Montanhas dos dois lados. Olha aí. Tem urso aí, galera. Direto tem plaga de urso. Então nós vamos seguindo o rio. Lá na frente vai subir uma serra. Pra sair fora do vale. Bem explicadinho, né, galera? O seu Dosa tá na frente. Que eu mandei ele vir na frente. Que eu pedi a minha marmita lá. Eu fiquei esperando a marmita. E ele falou que não gosta de correr muito. Eu também não corro, não. Eu tô de boa aí, ó. 110 quilômetros por hora. Mas ele vai bem devagarzinho. Ele é na boa, sabe? Aí ele falou... Você vai me alcançar aí. Então vamos ver se eu alcançar ele. Eu gravo mais com ele aí. Nós abastecemos no mesmo posto. Lá na entrada de Ohio. E a gente vai parar pra tomar banho lá. Lá é a parada dos caminhoneiros lá, nós, né? Então é perigoso encontrar ele lá, viu? Mas olha que lugar bonito aqui. Me ajuda aí, ó. Eu não lembro de ver essas pintas no Brasil. Fui caminhoneiro lá, tá vendo? Você tem que tomar duas pintas dessas, duas bolinhas dessas de distância do carro da frente. Aí, ó. Tão tomando aqui. Esse carrinho já não tá obedecendo, ó. Tá sim, tá sim. A polícia pode meter a caneta se você não tomar distância de duas bolinhas dessas do carro do veículo da frente. Top, né, galera? Aqui eu tô no interior de Pensilvânia. Aí, essa galera aqui não tá obedecendo, não. Pode levar a canetada, viu? Tô passando no meio das fazendinhas aqui, ó. Sitio chante pequeno. Tô cortando o pedágio, viu? Tô desfiando o pedágio. O pedágio é duzentão que eu economizo passar por aqui. Perco aí vinte minutos a mais, mas duzentinho no bolso. Beleza? Olha, galera, tô subindo a serra de Pensilvânia. Tô na baixa 13, mas vou ter que perceber pra 12, que esse cara aqui me atrapalhou um pouco, viu? Vamos ver se eu vou baixar. Não, não baixei, não. Já põe um. Vou pegar dois aqui agora. Esse aqui, ó. Então, o segonheiro tá vazio, viu? Ele não tá carregadão, não. Eu tô no peso máximo aqui nos Estados Unidos. Aqui é vinte e seis mil quilos. Eu tô com vinte e três, vinte e quatro mil quilos aqui, né? Pra nós aqui na América eu tô pesado. Será que eu vou ter que baixar uma marcha, galera? Tô na décima terceira, ó. É uma serra, né? Ela tem uns sete, oito, dez, sei lá, uns oito quilômetros de comprimento aqui. De distanciamento, né? Vamos ver, sem quem me atrapalhar, vamos ver se eu consigo varar ela aqui. Ah, vocês querem ver a rotação? Olha aqui. A rotação do motor aqui. Não tá apanhando. Tô na décima terceira e tô em cem quilômetros por hora. Subi na serra aqui, galera. Esse carrinho tá passando. Eu quero ver se eu pego mais caminhão ali em cima, uns tartarugas. Esse caminhão não passeu aqui, não. Só o carrinho queima. Deixa eu ver se eu consegui pegar mais alguém ali em cima e eu gravo pra não ficar grande o vídeo aqui. Subi na serra. Esse caminhão leva lixo de Nova York, de Manhattan, viu? Leva pra Ohio, pra Pensilvânia, né? Anda muito longe aí com esse lixo aí, ó. 2.000 km, 2.500 quilômetros. Tá vendo? E eu dei o chapéu nele aqui na serra, né, galera? Fazer o quê? Beleza? Tô indo subindo aqui a serra, ó. Ficou lá atrás já, ó. Aqui eu pego mais meia dúzia aqui, se der tempo ainda. Acho que o Paulo Andim come fruta ou não? Você acha que o Paulo Andim come fruta ou você asa? Isso aqui é igual banana, quando eu dar essas pintinhas, porque tá uma delícia. Servidos? Vamos no trânsito aqui, galera. É obra, obra, construção. Tô entrando no estado de Ohio já. Olha o trânsito, é por causa que tá entrando em Ohio aqui, ó. Muita obra. Quando vai acabando a neve, a galera começa a fazer reformas nos asfaltos, tá aí, ó. Encher o tag do caminhão, tomar um banhão. Andar malcadinho. Tomar malcadinho e amanhã derrubar. Comer uma pé carguinha pra casa, hein. Carregar pra casa é a alegria do motorista. Beleza? Agora vai sair a transformação. Atenção. Tchau! Rapaz, ó. Vai vir a palhada. Nóis, galera. Manda bala aí, ó. Saindo do banheiro. Ó o caminhãozão que tá aqui na bomba, galera. Peguei minha janta. Um chocolatinho pra comer mais na madrugada. Placa de Ohio. Olha que caminhãozão. Ô, esse caminhão aqui é velho, viu. Esse caminhão aqui tá puxando lixo, ó. Deixa eu mostrar o lixo pra vocês ali. Esse caminhão aqui, cara, é mais... dois mil e... Ô, dois mil e dois. Dois mil e três. No março estourando aí dois mil e quatro, por aí. Aí, isso aqui é o lixo em Nova York, ó. O lixo vem empacotado. Eu vou ser atropelado por um vovão aqui, galera. Olha que coisa linda. Olha. Oxonado. Isso é um apartamento, galera. Isso é um AP. Ó, tá no baúzinho. Tá vazio. Então, como eu tava dizendo pra vocês, galera. Isso aqui é lixo em Nova York. Eu já puxei muito isso aí, mas nas carretas fechadas. Tá? Ó, segundo a lei nossa aqui, esse cara tá amarrando errado. Isso aqui tem que passar por dentro, tá? Não pode passar por fora. Sabe o que é isso aqui? Preguiça. Tá bom? Preguiça. Ih, a roda ali tá vazando no cubo ali já, ó. Cheio de graxa. Mas isso aí, deixa eu cuidar da minha vida. Olha o outro companheiro dele aí, ó. Tão viajando junto, ó. É do mesmo dono, viu? Certeza que é do mesmo dono ou são amigos? Beleza? Meu caminhão tá lá, ó. Quietinho esperando o dono dele chegar lá. Quietinho, quietinho, galera. Sabe o seu tosa do começo do vídeo? Tá na minha frente. Eu cheguei na bomba abacer. Nem banho ele tomou hoje pra chegar na minha frente lá. O bicho é malandro, rapaz. O bicho é malandro. Lá ele falou, quer que eu te espero? Eu falei, não, eu peguei comida lá, né? Lá onde a carregou. Eu falei, não, pode ir que eu tava esperando o delivery da comida. Ó, ó ele. Amanhã eu vou fazer um vídeo com ele lá na fila lá. Ele vai tá na minha frente na fila pra descarregar. O bicho é malandro, galera. Caminhãozão dele top, viu? Tá pago, galera. Tá pago, a carreta tá paga. Veinho, ó. Então é isso aí, galera. Fica com Deus. Não esquece de compartilhar meus vídeos aí. Facebook, nossa, tá bombando, galera. Bombando nosso Face, cara. Só gratidão a Deus. Estamos chegando aos 700 mil seguidores no Face. E no YouTube, estamos chegando perto dos 400. Valeu. Fica com Deus aí, galera. É nóis. Tchau. Tchau.